E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área dessa vez com mais um vídeo aqui Dessa vez eu vou mostrar como que eu faço pra streamar o que eu tô gravando para o YouTube Vocês devem estar achando meio diferente, tô sem barba, né? Deixa eu mostrar um pouquinho da zona e de como eu faço essa zona aqui virar uma área gamer Bora lá ver o resultado Bom galera, como vocês podem ver, essa aqui é uma portrona do papai destruída Nada confortável, meu filho coloca vários brinquedos aqui em cima Tem um boneco, tem um tiranossaurorex, tem a pipa pig, tem um sapo, tem um pinguim, tem tudo Se eu for ficar tirando isso aqui agora de cima daqui eu vou levar algumas horas, né? Como eu já disse anteriormente, eu tenho só uma tomada, uma Que é que eu faço a ligação de tudo Nessa mesinha aqui Que tá com esse monte de fio Fios úteis, tá? Aqui tem o teclado e o mouse que eu já mostrei Essa aqui é a zona Fitas de Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance, Game Boy Color Essa aqui é de Atari Essa aqui é do primeiro Mega Drive Qualquer dia eu mostro minha coleção pra vocês Tem até uma latinha de Brahma ali, não posso mostrar A Brahma não me patrocina Eu vou mostrar pra vocês como eu deixo isso aqui arrumado pra streamar Tá ok? Vou mostrar com o Xbox One Por causa que a ideia aqui Eu já vou explicar já qual que é a ideia Mais um minutinho, aguenta a mão Salve, salve galera Como vocês podem ver, uma boa parte das minhas coisas Da minha parafernália está ligada Espera, esqueci de ligar um aqui Esse Seria o meu teclado gamer Meu mouse gamer A TV que eu comprei O meu notebook O Xbox One E minha luz E minhas câmeras também Essa aqui é uma Multilaser WG045, se eu não me engano Péssima câmera Não comprem Tem um unboxing dela no meu canal Depois eu explico mais sobre ela E essa daqui é uma PS Cam Só funciona pra Playstation Muito boa De fato Então o que eu quero mostrar aqui pra vocês Eu tinha muito trabalho Em poder Streamar Do meu Xbox One S Para o Youtube Tem aqui pra colocar minha senha agora Eu vou mostrar como que eu faço Pra streamar do Xbox One S Para o Youtube Porque o Xbox ele só streama diretamente Basicamente Do Mixer Não necessariamente Nós veremos isso nesse vídeo Salve, salve galera Estamos entrando aqui na Twitch Tá Eu estou entrando aqui na Twitch Pelo Xbox E meu computador já está conectado ao site Air Ponto Aircast Ponto App Ou no caso Ponto ST Você vai conseguir esse site Desculpa pelo foco Eu vou mudar a câmera agora Bom galera Esse vídeo aqui É pra quem está tentando fazer stream Do Xbox Para o Youtube Que era o meu caso Por exemplo Ai meu Deus Esqueci de ligar o cabo de internet Não tem problema Eu vou ligar Eu tive muita dificuldade Porque o Mixer Quando você vai gravar pro Mixer Que é a plataforma da Microsoft É muito ruim É muito ruim É você pegar um vídeo De 1080p no Youtube E colocar em 144 pixels Para assistir É muito ruim De verdade E daí eu comprei o Xbox Eu queria jogar nele Eu falei Cacete cara Mas isso é muito ruim Como que eu vou fazer Ai eu conheci um parceiro Amigo meu da Xbox Mil Gra Um dos caras que assistia Chama Chico TV Show Ele tem um canal no Youtube também Chama Chico TV Show Tem um canal na Twitch também Chico TV Show E ele falou Cara faz o seguinte Abaixa no seu Xbox O aplicativo da Twitch Você tem conta na Twitch? Eu falei Não tenho Como eu faço stream Eu tenho conta no Mixer Na Twitch No Youtube Eu vou fazendo Pra ver o que dá certo E daí eu baixei a conta da Twitch aqui Eu baixei o aplicativo Coloquei a minha conta E daí eu vou mostrar pra vocês Como o aplicativo funciona Na Twitch Do Xbox Tá Vou mostrar como ele funciona E como eu faço isso pro Youtube De duas maneiras Tem duas maneiras de você fazer pro Youtube Depende Eu faço da maneira mais vagabunda possível De verdade Mas tem maneiras melhores de você fazer pro Youtube Eu faço da pior Mas eu vou mostrar as duas Como você faria Tá ok? Bora de novo Fala galera Voltei aqui Estou aqui com o aplicativo da Twitch aberto Aqui na minha televisão Pelo Xbox Tá Xbox em pronto de tudo Cabo de força HDMI Essa daqui É minha webcam A WG45 Da Multilaser Que está ligada aqui E a internet Do outro lado Eu tenho meu notebook Que só está ligado com ele Meu teclado Meu mouse Que não tem nada a ver Com essa parte aqui Entre a TV e o Xbox É só o notebook aqui Aqui no meu notebook Eu estou no site do Aircast Aircast.app Já está salvo O AlexDMMS Tem na Twitch Mas eu poderia fazer Switch Channel E ir pro Mixer Ele só manda do Mixer Ou do Twitch Para Youtube Aí eu teria que atualizar Isso aqui é PPP Tá ok É Acho que eu fiz cagado aqui Não deveria ter clicado nisso Aqui agora Mas tudo bem Qual que é o segredo aqui Eu baixo Esse aqui é o aplicativo Da Twitch Tá Então eu vou aqui Em transmissão Eu já estou com o jogo aberto Tá Vocês que tem Xbox Vocês sabem né Apertou o botão do Xbox Abre o jogo Eu abri o Minecraft Dungeons Depois aperta o botão do Xbox De novo Ele vai abrir essa tela De novo Você vai lá em aplicativos E abre a Twitch Tranquilo Aí você vai aqui em transmissão Ele vai colocar algumas coisas Em automático Ele vai dar melhores configurações Para você No meu caso 720p Automático O volume do jogo Eu coloquei em 50% Da chat Em 100% A câmera Eu coloquei Canto superior direito Onde vai mostrar Para mim Os comentários Canto superior direito Comentários da Twitch Tá Que fique bem claro E aqui eu coloco o nome Minecraft Dungeons Eu que digito E de uma portugues Iniciar transmissão Então Desculpa gente Eu estou com o coronavírus Stream on Twitch Autorizar Eu estou autorizando aqui Porque apareceu uma babaquice Aqui que é horrível Pera aí que eu vou esperar De jogo Tá ok Eu vou descer aqui Para iniciar a transmissão Aqui eu estou em duas plataformas simultâneas Eu também estou no Youtube Desculpa meu notebook Ele é devagar Você vai vir aqui Nessa camerinha aqui Com mais Tá E vai colocar Transmitir ao vivo Eu não lembro Qual foi a última transmissão Que eu fiz Mas Se eu não me engano Foi a do Minecraft Então ele vai me dar Uma mensagem aqui Falando Você quer refazer Essa transmissão Usando a mesma A mesma chave E tudo Eu vou colocar Reutilizar configurações Caso não fosse O Minecraft Que eu fosse jogar De novo Era só criar Uma nova Transmissão Tá Mas como é que eu vou jogar De novo Eu só vou dar um restart Nas configurações Aqui Já está pronto Está aqui o meu chat Do Youtube E está aqui aberto Aqui Agora a gente Agora a gente vai voltar E vou pôr de novo Tirei e coloquei de novo Ela desbloqueou Vocês estão vendo Então agora eu estou ao vivo Na Twitch .tv Barra Alex Gamermaster Estou ao vivo Lá Tá ok? Certo? Agora eu vou dar Aqui no meio Do botão aqui Do Xbox Cadê? Travou tudo Não acredito Só porque eu estou gravando Travou Ah tá Destravou Aqui está sem pilha Está no cabo Agora eu vou para o Minecraft Então Essa tela aqui É que está sendo transmitida No Minecraft Tá? Aqui está mostrando O tempo meu De stream Quantas pessoas Estão visualizando agora? São zero O microfone está desligado Porque eu estou sem o meu Meu fone Tá? Meu fone Ele tem um microfone Então eu teria que plugar aqui Para poder ter um microfone Não deveria Porque a câmera Também tem microfone Mas tudo bem Whatever Aqui vai dar Esse Switch Channel Aqui não vai dar muito certo Por que? Eu vou colocar aqui Na Twitch Aí ele vai falar Para atualizar Tá Eu vou dar uma atualizar Ele não vai mudar Muita coisa No meu Eu não sei Por que isso acontece Tá? Aqui Iniciar transmissão Eu vou dar Iniciar transmissão Aqui E aqui vai estar Desligado Provavelmente Eu ia mandar Alguma mensagem Aqui no meu celular Eu vou ter que entrar Com o meu celular Para deixar aqui Ligado Tá ok? Só um minuto Eu já volto Voltei Aqui Ele mandou Uma mensagem Para mim No meu celular De um painel De controle Da Twitch Eu só abri O painel De controle Aqui nesse site Do Arca App Já deu ok E apareceu Ligado aqui Eu já dei Um play aqui Então tá ligado Ele está mandando Do Twitch Para o Youtube Mas está transmitindo? Não Não está transmitindo Eu ainda tenho Que vir aqui Para o Youtube A conexão Está excelente Está tudo certo Já está com o nome Do Minecraft Eu tenho que Clicar aqui Em Transmitir ao vivo Assim que eu clicar Aqui ele vai Transmitir ao vivo Tá? Pum Aí ó Ficou azulzinho É só dar um clique Aqui agora A minha tela Do jogo Vai estar sendo Transmitida Do videogame Para Twitch Da Twitch Para o site Do Arcast E do Arcast Para o Youtube Ui Desgraça Derrubei o controle Merda Tá ok É Outra coisa Que eu queria falar Para vocês Vou falar Aqui Diretamente Eu queria falar Aqui agora É que assim Eu faço isso Eu pego E coloco O vídeo Do Youtube Direto É Eu transmito Para Twitch Ao vivo Jogando Para a galera E faço isso Direto Para o Youtube E eu não edito Nem nada Só Só jogo E deixo lá Então Mas tem pessoas Que falam Puta vida Mas eu queria É Eu queria poder Editar O jogo E Cortar algumas partes Por lá Então o que você faz Se você não tem Um notebook Alguma coisa assim Você pode Simplesmente Fazer a sua Transmissão Para Twitch Essa sua live Vai ficar salva Por 24 horas Aí da Twitch Você baixa Para o seu celular Que seja E no seu celular Você edita Com Kim Master Ou com Com Guru Video Que é o que eu uso Já Cancela minha live Aqui já Na Na Twitch Já É que tem gente Assistindo já E nem tá ouvindo Nada Nem tá Nem tô jogando Nada Mas é isso daí Então você pode Ou jogar direto Pro YouTube Ou fazer isso E jogar direto Pra Twitch Em boa resolução Tá Eu fiz aqui em 720 Mas aceita até 1080 E depois você abaixa Pra onde você achar melhor Que seja um notebook Fraquinho Como meu Corta Edita Pega um vídeo De uma hora Você vai jogar Pub Pega um vídeo De uma hora Pega as melhores Partes Edita Faz bonitinho Eu só jogo As lives No YouTube Direto Tipo Acabei de jogar Eu fecho a live E deixo salvar No YouTube Não edito nada Não mexo em nada Mas se você quiser mexer Uma boa ideia Pra você fazer isso É streamar Do Xbox Pra Twitch Muita gente acha Que só dá pra fazer isso Pro YouTube É Ah Fala merda Pra Mixer Ou Pro Mixer O Mixer É uma porcaria É uma bosta Não faça isso Baixa O aplicativo Da Twitch Inclusive Ele te dá As melhores Opções De stream Conforme a sua internet Conforme o videogame Que você tá jogando Tá Você só vai colocar Lá em transmitir Lá em cima Como eu mostrei Lá atrás E ele vai fazer isso Da melhor forma possível Espero que vocês tenham gostado Como outros vídeos Que eu tenho no canal Eu não sou experto nisso Tá Não é um assunto Que eu domine Eu aprendi Fazer isso Com alguns amigos E é o que eu faço Nas streams Que tem aqui No meu canal E caso Eu não tenha Ficado claro Alguma coisa Quem vem assistir o vídeo Cara Deixa a mensagem Aqui Pode pegar o meu contato Por e-mail Manda o contato Por e-mail Se você quiser o whatsapp A gente fala pro whatsapp O que eu quero fazer É ajudar Eu tive muita dificuldade Pra fazer isso daqui Tá Muita Do nada Eu conheci um cara Que me ajudou E não tem isso aqui No youtube Não é porque Ah Eu tô criando esse conteúdo Que não tem Não é isso Entendeu Eu só não achei Eu conheci um cara Que me ensinou A fazer isso E eu gostaria De ensinar Pra mais pessoas Também Tá ok Espero que vocês gostem Se inscreve no canal Deixem um comentário Até mais E valeu Fui